E aí galerinha, bom dia Boa tarde, boa noite Depende da hora que vocês vão assistir esse vídeo Então quero mostrar aqui Do Rancho Freire Maravilha aqui Do Capim, Tanzânia Com 60 dias Você pode prestar atenção Que ele não tem aquela caninha ainda Que ele é novo, ele já está deitando Aí galera do grupo Freire, família Freire Então está aí a dica Quem quiser plantar o Tanzânia Olha a maravilha aí 60 dias Como ele está aí Coisa linda aqui Maravilha, agradeço aí ao meu amigo Geoge Da Casa do Campo Pela dica Que a gente não tem experiência Mas chega lá Pergunta como é E ele faça assim E eu fiz e deu certo Obrigado aí Geoge Da Casa do Campo Ali Próxima a carne assada A BR ali A gente vai para Riachão Aquela BR Lagarta Riachão Então está aí Meus amigos Quem gostou daquele laquezinho Estou criando uns carneiros aí É o DOPE Com Santinês Estou aí Começando Pegando experiência Hoje já nasceu um Filhotinho De Santinês Machinho Um cordeirinho novo Nasceu hoje à noite Então aí Agradeço aí aos amigos Agradeço também A Casa do Vaqueiro Também que está sempre colaborando Quando chegou lá Sempre me atende bem A proprietária da minha amiga Paula Também na BR Onde vai para Riachão E aqui próximo Para Itaperinha Quer dizer Na Itaperinha Então Sou pessoal Que está sempre Me ajudando Me dando Assim uma força aí Estou começando agora O esquema Então está aí galera Maravilha aí Desce e me Ele chega Ele deita Ele deita Porque ele não tem aquela Se não me engano Acho que ele não tem aquela cana ainda Para segurar Aquele talo grosso Então ele está deitando De mimosa Então uma maravilha aqui Então mais um vídeo aqui Dos Mecho Freire Está aí pessoal Uma dica Quem quiser plantar O Tanzânia Está aí Ele promete 60 dias Lá mais Em cima Lá do outro lado Eu plantei mais ou menos As três tarefas Do Do Aruana E naquele alto lá Depois daquelas árvores Lá no alto Aí tem mais ou menos As três tarefas Também de Bombassa Já joguei a semente Começou a germinar Lá no alto Então fui Que gostar Daquele like Muito obrigado Aguardo Eu posso vir Do Rancho Freire Então pessoal Continuando o vídeo Então eu vim De lá de baixo Aí tem Uma parte Que eu plantei Lá embaixo Foi o Tanzânia Depois Lá para o meio É o Aruana E aqui É o meu Pangola Meio batidinho Que eu deixei eles por aqui Os carneiros Para O capim germinar O tempo foi 60 dias Aí eu tirei Aqui Para botar Na Na cesta Então estão aqui Comendo Come bem Minha ovelha aqui Santinês Mestizinho de dó Estou começando Pegando experiência Aí Recebo aí Quero pegar a dica Da galera Que tem experiência Aí qualquer coisa Só Tem uma borreguinha Aqui Mestiza também Ela é bonita Já tem uma filhotinha Aqui Gatinha Então aí Esse é o Tanzânia Aí bota nas cestas Come pra caramba Estamos aqui Ao Rancho Freire Moro em Aracaju Mas Aqui é O lugar que eu Mais gosto de estar Então aqui Vou Dar uma mostrada Aqui Meu borreguinho Meu cordeirinho Novo Que nasceu Aqui A parte Aqui É Seito Aqui As laranjeiras Elas gostam Também De mexer Nas laranjeiras Mas quando elas Estão altas Elas podam Por baixo Então aqui Para avisei Aqui Um curral Vou fazer Um aqui Acabotei Esse pé direito Aí Fazer um Curralzinho Caipira Com madeira Daqui Do terreno Mesmo Então Vou mostrar Aqui O cordeirinho Novo Nascidinho Ontem E o danadinho Então está aqui A mãe Mamãezinha Já botei O capinho Ele aqui Filhotinho A mamãezinha Aqui Já botei Também O danzana Numa cesta Eles gostam Por enquanto Vou deixar Hoje aqui Então ele está Dormindo Ele dorme Eu vou acordar Só para a gente Ver como é Que fica Está aí Está durinho Já está durinho Mamãezinha Fica preocupada Com ele Então meu cordeirinho Novo Até um Ombigo Ali Que eu Vou ali Pegar uma experiençazinha Como é Que eu corto Ou não sei Se ele deixa cair Então está aqui Meu cordeirinho Está aqui A mamãezinha Nova Então estou começando Pegando experiência Que foi Nasceu De ontem Para hoje Está novinho Ainda E aqui Essa mamãe Que está chegando Aí Ela está Prenha Está bem Buxuda Olha aí A maravilha A barrigona Ela é graúda Ela é graudona Meia buxuda Estou cuidando dela Então está aí Pessoal Começando agora Feito do trompete De vez em quando Faço um som aí Para as ovelhas Ficarem calmas Os carneiros Então Fui Quem gostou Dá aquele likezinho Então aqui Aquele velho ditado Quem planta Colhe Minha laranjeirazinha Elas gostam de Poder dar por baixo Mais uma vez Deixa eu dar um closezinho Lá na minha Nas minhas ovelhas Aqui gostam Dê do sol Aí vou terminar Aqui o ovilho Terminar o ovilho Aqui com Minha mistiça Aqui de dope Depois eu vou melhorando O rebanho Eu vou pegando Experiência Magazinho Vou pegando Experiência Fui Está ali O roxinho ali Andamos escondo ali Por aqui Então Está aí Estão Zona Tirada A cesta Come bem Fui Deus abençoe A todos E estou aí A experiência É como Marinhera Primeira viagem Tem que Tem que aprender Com dicas Dos colegas Dos amigos Agradeço Mais uma vez A Geoge Casa do campo Que me deu a dica Também a casa Do vaqueiro O Mega Paulo Está sempre colaborando Na Aporração E Recebo uma dica Também Muito obrigado Fui